Eu estava tentando na noite passado fazer a missão 16 do Tails, estava passando muita raiva E eu dei mais ou menos uma olhada para saber a localização das bandeiras e vamos tentar agora E aí, Tails! E aí, Tails! Vamos lá, Tails! Vamos, Tails! Hooray! Ei, ei, ei! Você conseguiu! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Shove my car over Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Ei, ei, ei! Come on! Hooray! Eu vou pesquisar para ver como é que eu faço para chegar lá no topo, porque tem um balão lá que a gente tem que pegar para poder cumprir essa missão aqui, então é isso, no próximo vídeo então a gente está com continuidade aqui as nossas missões conteúdos, valeu por assistir e até a próxima!